A fundação de Manchukuo. Em 1932, o Japão declarou a Manchúria um estado independente chamado Manchukuo. O exército imperial começou a agir sem coibição política. Primeiro-ministro Inukai baleado por sete homens. Desde a época dos shoguns, os homens em determinados vilarejos herdavam e transmitiam as tradições do karatê. Mas em um período de mudanças, eles descobriram que um destino cruel esperava por eles. O Faixa Preta Versão Brasileira Plone Distribuição Europa Filmes A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pelotão, pará. Esquerda, vou ver. Sou o capitão Kiichi Tanihara, da sétima unidade da Polícia Militar. Vocês irão obedecer às nossas ordens. Do que se trata? Expliquem-se. Pela ordem de Iderrizagoda, comandante da sétima unidade, o dojo de Shibahara torna-se propriedade do nosso exército com efeito totalmente imediato. Obedeçam. Desocupem a área. Não pode ser. Mas isso não é justo. Silêncio. Diga-me agora de que serve um combate desarmado, quando encaramos um inimigo real e de quê? Com todo o respeito. Mas nós praticamos Karate aqui segundo um acordo que foi assinado pelo nosso honorável imperador. Jiryu, traga o documento. Jiryu, traga o documento. Jiryu, traga o documento. Não! Não rasgue. Já disse. Este tojo foi requisitado. Saiam agora. O que você está olhando? Calma, por favor. Deve ser um equívoco. Calma. Vão embora hoje. Voltem amanhã e voltaremos ao assunto. Por favor. Avante-se! Cheo aí! Desgraçado. Cabo! Nakajima! Você. Sim, senhor. Taikan. Não. Enfrente-me no dojo. Taikan. Nunca ataque no Karatê. Apenas desvie dos golpes. Lembre-se. Nunca golpeie seu oponente. Nada de chutes também. Esses são meus ensinamentos. O que acontecerá aqui será um duelo. Um duelo sem ressentimentos. Senhor, me permita. Yoshida, soldado de primeira classe, do primeiro batalhão, lutando. e o próximo. Próximo! Yoshida! Yoshida! Está tudo bem? Levante-me! Yoshida! Vamos, levanta! Vai! Seu desgraçado! Takimoto, lutando. E aí um... Segura-me. Wezeria! Sargento! Acorde! Sargento! Acorde! Sargento! Sargento! Acorde! Acorde! Capitão, ele está morto. Como disse? Próximo! Desgraçado! Taikan, já basta. Jiryu, ocupe o lugar dele. Mas, mestre... Não! Não! Pois eu enfrentarei os dois. Jiryu, você vai seguir os ensinamentos do mestre. Quando você perder... Eu entrarei para acabar com ele. Venha! Kishitanihara, capitão da 7ª Unidade da Polícia Militar. Jiryu, dojo de Shibahara. Um, dois, dois! Começa! No problemática! É isso aí! É isso aí? Não! Não! Acabem comigo. Acabem, vamos. Você espera que eu viva desmoralizado. 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 Eu viva desmoralizado. Você espera que 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 eu viva desmoralizado. 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 Essa faixa preta irá pertencer ao meu sucessor, talvez ele não seja nenhum de vocês. Joel e você, vai decidir quem é merecedor dela. Mestre, deve nos dizer agora. Mestre. Coro, a cor preta nunca é maculada. É a cor da força de vontade decidida. Quando chegar o momento, compreenderão. Mestre, Mestre... Mestre. 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 Mestre! Mestre... Mestre... Eu não compreendo. A única maneira de você ficar mais forte... é lutando. Jiryu... Por que você não acabou com aquele homem? Era um duelo de homem para homem. E você o humilhou. Covarde! Ei, vocês dois... Olhem. O exército imperial... adotará de agora em diante... o Karatê de Shibahara em seu treinamento... por ordem do comandante Hidei Zagoda. Venham conosco... e sirvam na polícia militar. Apresentem-se ao quartel-general imediatamente. por que você não resistiu? Por que você não resistiu? Não vai, não vai... não vai. Não vai, não vai. Eshirota, Tanihara! Kaori, Tanihara! Jiryu, você matou o nosso pai. Jiryu? Jiryu o quê? Mas Jiryu não matou o capitão. O capitão Tanihara cometeu o suicídio. Não pode ser. Você humilhou o capitão, sabia disso? Ele optou por acabar com a própria vida, em lugar de viver desmoralizado. Acabe comigo. Acabe, vamos. Você espera que eu viva desmoralizado. Jiryu, vamos lutar! Esperem! Choi, deixe-os em paz. Jiryu provocou isso. Você está por sua conta. Vamos lutar! Espere-os. 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 Eminem. Ataque! Agora! Kaori! Ataque! Kaori! Não! Espera que eu viva desmoralizado! Não! 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 Onde está você? É a caixa? É a caixa! É a caixa! É a caixa! Daí como! É a caixa! Taikan, você se esqueceu dos ensinamentos do mestre? É assim que eu ensino a eles a intensidade do Karatê. Não me esqueci do mestre. Ataque! 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 Me desculpe. Eu te machuquei? Não. Pai, o senhor voltou. Como ele está? Ele acordou. Finalmente acordou? Você estava inconsciente na estrada. Eu que te achei. Seu ferimento não é muito grave. Em alguns dias vai estar de pé. Muito obrigado por tudo. Então... O que aconteceu com você? É melhor que certas coisas permaneçam sem serem ditas. Está doendo? Estou acostumado. Estou acostumado. Sempre farei a terra. Estou acostumado. Não, não faça isso. Quenta. Sente-se e coma agora. Está bem. Hanna. Onde é que seu pai vai todos os dias? Nós ficamos pobres. Então ele arrumou um outro emprego. Não. Ei, Hanna. Não ficaria contente se o Jiryu ficasse com a gente para sempre? Quenta. Jiryu, o que você fazia antes? Eu era... O Capitão Tanihara... Cometeu suicídio. O Capitão Tanihara... Parando! Você já lutou o Karatê? Quando eu era criança, senhor. Está acompanhando meus movimentos. Isso é bom o bastante apenas para brigar na rua. Em vez disso, use os movimentos naturais do corpo. Preparado? De novo, senhor. Atenção, este é um ponto vital. Nenhum treinamento o ajudará. Sendo atingido aqui, você pode morrer. Sufocado ou com uma dor terrível. Foi uma bela exibição. Continência! Senhores, este é o comandante Iderriza Goda. Então você é o Taikan. Sabe, meu rapaz, eu vou com a sua cara. Não permito que ninguém fume aqui. Sabe, meu rapaz. Que sujeito divertido. Muito bem. Esta noite nós... Faremos uma festa. Isso... Deverá ser em sua homenagem. Estou ansioso para termos uma conversa de homem para homem. Muito bem. Taikan. Temины. Estou... Está muito bientôt! Parece que você não está se divertindo. Sim, sim, sim. Não se preocupe comigo, eu estou muito feliz. Você sabe, ele não está envenenado. Ou é de mim, que você não gosta. Vamos, tome. Você é uma graça. E, ao mesmo tempo, é tão másculo. Não toque em mim. Taikan, você está se divertindo? Ah, ouça, Taikan. Foi o Japão que fundou o Manchuku. Muito em breve, nós vamos estar envolvidos em guerra com outros países. A polícia militar com certeza irá precisar de mais instalações para treinamento, para se preparar. Nós contamos com a sua ajuda, para nós e para a nação. Por que está acordado? Eu não devo. Não, espere, só um instante. Você é bonito. Sou bonito, de verdade? Não, espere, só um instante. Quem quis? Desgraçado. Vamos, saia daí! Você esteve bebendo outra vez. Já pedi para vocês não virem mais aqui. E nós pedimos para você jogar? Pedimos? Eu sei, mas... Me dá tudo o que você tem. Eu peço, por favor, espere um pouco mais. Você enlouqueceu? Ouça a minha sugestão. Vem da sua filha Hannah e assim todos nós ficaremos felizes. Vem da sua filha Hannah e assim todos nós. Vem da sua filha Hannah e assim todos nós ficamos felizes. Vem da sua filha. Vem da sua filha. Vem da sua filha. Sim. Pai! O senhor está bem? Estou ótimo. Não se preocupe. Este documento não significa absolutamente nada. Este dojo foi requisitado pela Polícia Militar. Saiam todos daqui. Saiam todos daqui. Saiam todos. Saiam todos. Saiam todos! Saiam todos. Porque eu vejo a S Crown. São pessoas muito fortes. Ninguém consegue vencê-lo. Sabia que ele já se apoderou de cinco dojos para nós? Este é o nosso próximo alvo. É um ótimo local. O mestre deste dojo, Takaomi Togo, ensina um estilo muito próximo ao de Taikan. E ouvi dizer que ele é o melhor da região. Então, eu acho que... deve valer a pena assistir a esta luta entre ele e Taikan. Senhor, eu poderia saber... por que o senhor está requisitando todas essas propriedades? Metade delas se tornará nossas dependências de treinamento. É. E a outra metade será minha. Quando chegar o momento... estarei preparado para fazer negócios. Principalmente aqui. E você será meu assistente de negócios. Que tipo de negócios? Mulher, claro. Ah, entendo. Creio que vender mulheres nos tempos de hoje... é a melhor forma de ganhar dinheiro. Sim, senhor. Eu acho que será fácil... nós nos apoderarmos dos dojos com o Taikan do nosso lado. Você não concorda? Eu acho que... Eu acho que eu tenho que dar... eu acho que... Eu acho que... É isso. Maestri. O Karate é tudo o que tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 NOW A CIDADE NO BRASIL UMA Jaure grimpe Giri-U A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lute com eles, Jiryu. Jiryu! Jiryu! Então, você... Quer lutar? Jiryu! Você não tem coragem. Não ousa lutar, não é? Vamos embora. Sim. Eu odeio você, Jiryu! Seu bobo! Seu bobo! Seu bobo! 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 Quinta! Minha irmã! Por que você está indo? O que foi? Estou indo embora! O que? Eu vou embora! Vou resgatar minha irmã! Espere! Por quê? Você é um covarde! Ei, espere! Quem está? Kenta. O que foi? Olha, assim que Hannah estiver segura, voltaremos direto para casa. Entendido? Tá bom. Vamos logo. O que foi? O que foi? Como pôde fazer isso? Você está indo contra tudo, tudo o que o Mestre ensinou. Ele nos ensinou a trilhar o nosso próprio caminho. Eu sei, é verdade. Mas agora você está se apoderando de outros dojos. Eu não tenho nada a ver com os planos de Goda. Tudo o que eu quero é lutar contra oponentes fortes. Choe, você e Jiryu são covardes. E a faixa preta não serve para os covardes. Estou errado? Eu soube que o mestre Shibahara faleceu. Elogio o fúnebre. Obrigado. Eu ouvi dizer que os discípulos dele estavam roubando outros dojos. Veja o que é verdade. Takaomi Togo. Taikan. Você não tem o direito de herdar a faixa preta. Não tem o direito de herdar a faixa preta. Seja paciente. Olha. São eles. E então, vamos jogar? Eu vou, mas ele vai primeiro. Quero ver. Um bom jogo. Sete na frente e quatro atrás. Vai. Aê. Vocês estão trapaceando. É, trapaceando sim. Não sei se eu confio em você, hein? É. Calma. Calma. Quero jogar. Quero jogar. Vai. Toma. Vai pra você. Joga. Joga aí. Vamos continuar. Todas vocês vão me render um bom dinheiro. O que vocês querem? Cadê a minha irmã? Quer lutar? Eu quero a minha irmã. Kendra. Me solte. Tirem todos daqui. Você. Vá pra casa. Saia do meu caminho. Você tem muita coragem pra vir até aqui. Você tem muita coragem pra vir até aqui. Não se mexa. Certo, já chega. Não se mexa. Veja isso aqui, Jiryu. É bom você fazer o que eu digo. Ou o menino perde a cabeça. Está entendendo? Vamos. Sim, senhor. Jiryu! Agora ouça. A Hanna será vendida para um bordel. Ela vai se tornar uma prostituta e vai servir aos nossos pobres soldados. E você nunca mais vai vê-la de novo. Jiryu! Vamos, levantem ele. Levanta! Levanta! Ame, solta! Seu moleque! Está encrencado! socorro por favor me ajude qual é o problema por favor me ajude tirou está com problemas menino o que você disse onde vai onde é onde é que é você está em quatro veja o moleque trouxe ajuda rapazes de uma lição neles e aí o o o o o o o o o Vamos, eu quero que ele esvaguem! Ah! 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 No, no, ele está morto! Ele está morto! Ah! Ah! Legal! Jiriu. Taikan. Você está péssima. A culpa é minha. Eles fizeram um garoto de refém? Você andou bebendo? Sim. Isso aqui é bom, assim como mulheres. Estou aprendendo como as coisas são. Jiriu, você não pode viver com um coração tão puro. O mundo é feito de coisas boas e coisas más. Para ser forte, é preciso encarar ambas. Você parece estúpido, como sempre. Já te aturei bastante. Suas habilidades não adormeceram. Jiriu. Jiriu. Você é tão forte quanto ele. Eu sei que você é. Não precisava ter apanhado. Aqueles homens são bandidos. Você é um bobo. Jiriu. Eu sei. Eu sou um bobo. Bobo demais. Jiriu. 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 Descansa. Jiriu. 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 Chegamos, Senhor. Nós estávamos à sua espera, Senhor. Nós temos belas garotas aguardando pelo Senhor lá dentro. Senhor, Senhor. Por favor, entre, comandante. Olha só, esta aqui é bem especial. Vamos. Eu tenho que trabalhar amanhã. Então, acho que, por enquanto, eu vou escolher apenas três delas. Então, rapazes, o que vocês acham? Quem... quem é você? Desgraçado. Não. Jiryu. Jiryu. Vamos para casa. Jiryu. Seu idiota! Jiryu, não é? Sim, senhor. Explique. Bom, da última vez ele estava gravemente ferido. Eu não entendi, mas ele não tinha caído no rio? Ah, sim, é verdade. Não é? Não é? Bom, agora ele levou todas as garotas. Façam com que a polícia procure por ele imediatamente. Sim. Atenção. Eu quero que ele seja capturado vivo. Certo. A polícia militar é quem irá executá-lo. Mas, senhor... Ele me insultou. Da pior maneira possível. Como eu posso deixá-lo viver? Eu compreendo. Estou indo. Certo. Taikan lutará contra Togo hoje. Isso eu quero ver. Com os meus próprios olhos. Sim. Droga! Taikan. Taikan. Papai. Taikan. Estou tão contente. Taikan. Kishi. Aquela casa de jogos era só fachada. Não pode ser. Eles só estavam querendo tirar nossas filhas de nossas casas. Quando eu fui procurar minha filha, Taikan, um deles me disse toda a verdade. Não acredito. Papai! O que foi? Dojo de Togo. A luta vai começar. Prontos? O vencedor desta luta irá herdar... A faixa preta do mestre Shibahara. Assista tudo até o fim. Muito bem. Pelo menos que você para essa lei. A gerada-ela. Troca preta do mestre. Segunda-ela-ela. Tua-ela-ela. Tua-ela. Tua-ela-ela. Tua-ela. 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 Mãe. Ah! Tchau, tchau. Vá! Seu cânico, já basta. Levante-se! Está em canão! Por que, Taika? Para um perdedor, o melhor é morrer. Togo teria concordado com isso. Taika! Eu nunca vou perdoá-lo! Isso é algo novo. Mas seu chute está longe de ser fatal. A faixa preta é minha. Ninguém pode contestar. Encontraram Jiryu, senhor. Jiryu? A polícia militar partirá agora para o templo em Sai para prender Jiryu pelo crime de sequestrar mulheres. Jiryu é um criminoso perigoso. Eu permito o uso de armas de fogo. Entendido? Espere! Eu conheço Jiryu. Ele nunca sequestraria ninguém. Como você ousa se dirigir ao comandante assim? Taikan! Não se importa mais com Jiryu? Ele pode ser morto a tiros. Quem se importa? Não, Taikan! Você não tem direito de herdar a faixa do mestre. Nenhum direito. Taikan! Vem para o comandante! Esses homens morros estão vindo atrás das mulheres. Não vou permitir. Não, Jiryu, mas você não pode vencê-los. Não como aquele outro homem. Quer dizer, Taikan? Isso. se pelo menos ele viesse. No Karate não se ataca. Não se trata de bater nas pessoas. O Karate significa tudo para mim. Eu não posso ir contra as minhas crenças. Mesmo se eles forem maus? Kenta. E se forem? Você não tem o direito de herdar a faixa preta do Mestre. Nenhum direito. Droga. Nunca ataque no Karate. Apenas desvie dos golpes. Lembre-se, nunca golpeie seu oponente. Nada de chutes também. Esses são os meus ensinamentos. Apenas desvizos. Jiryu, você é um sequestrador. Agora, solte essas mulheres. Eu aplaudo a coragem de todos vocês. Vão! É ele. Vão pegá-lo. Sim, senhor. Ele é o covarde que não consegue revidar. Essa luta será muito fácil de vencer. Shoei, Jiryu, você ainda se pauta pelos ensinamentos do nosso mestre. Acabem com eles, vamos. Sim, senhor. Espere, não ataque Jiryu. Não se mexam. Se você resistir, Meus homens atirarão. Você? Como ouça? Atirem! Taikan! Taikan. Eu posso matar você com os meus dedos. Então, você está me afrontando. Você é um desgraçado que gosta de abusar da sua autoridade. Quem vai derrotar o Jiryu? Serei eu mesmo. Mas que enfermo. Quer morrer se contorcendo de dor? Se seus homens se mexerem, Um centímetro que seja, eu mato você. Está bem. Não se preocupem. Ele recobrará a consciência. Irônico você ser chamado de criminoso perigoso. Jiryu, desta vez não pode fugir. Chegou a hora. Chegou a hora. Vem. 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 Você vai ser o teu saber. A verga. Jairio. Você acha que vence apenas com técnicas de defesa? Você está em uma vez mais pesados. É uma vez mais te liga. Não esquece de fazer o que você quer. Você pode você passar a sua vida. Você não tem nada de me dizer. Eu não tenho nada de me dizer. Você não tem nada de me dizer o que você quer. O que é isso? Seu espírito. As suas habilidades... devem ser direcionadas... apenas para si. Vejam. Veja! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Você melhorou as suas técnicas de ataque. Por isso... Eu mesmo escolhi este caminho. Taikan... A faixa preta. Ela é sua. Tchau. 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 Honrando, o último desejo de Taikan, Jiryu fundou o seu próprio dojo com a ajuda de Shoe. E, embora fosse um dojo pequeno, muitos aspiravam estudar lá. Ai! 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 Ai!